Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Renatal e o primeiro vídeo de receita. Hoje a gente vai aprender a fazer, e eu vou conhecer também porque eu nunca tomei, o eggnog, que é a bebida tradicional do Natal lá dos Estados Unidos, eles tomam muito nessa época do ano. O eggnog é uma gemada, basicamente, com muitas especiarias, vai creme de leite também, então é bem interessante, e a que eu fiz, eu coloquei whisky, né, normalmente eles usam rum, eu coloquei whisky, então é alcoólica. E a gente vai aprender a fazer aqui a receita, e no final eu e o Michel a gente vai experimentar pra ver se é bom, porque tem duas coisas, primeiro pra ver se é bom, segundo pra ver se eu acertei a receita, né, então eu tô bem ansiosa pra experimentar, então acompanha aí como que eu fiz o eggnog. Você vai começar colocando o leite na panela e colocando em fogo baixo, esse é o segredo, você sempre vai fazer o eggnog em fogo baixo. Lembrando que todos os ingredientes vão estar certinho na descrição do vídeo. Em outro recipiente você vai bater as gemas até que ela fique um pouquinho mais clara, é rapidinho, não leva mais que um minuto, e depois você vai colocar o açúcar nessas gemas, e você vai colocar aos poucos, coloca um pouquinho, bate mais um pouquinho, depois coloca mais um pouquinho, até colocar todo o açúcar. E você vai bater até ficar essa consistência bem bonita. Agora vem uma parte que pode arruinar o seu eggnog. O leite não vai ferver, ele vai apenas ficar quente. E antes de você misturar, você vai pegar uma concha do leite quente, e colocar dentro dessa mistura de ovos com açúcar. Pra gente ir aquecendo aos poucos essa mistura, e não ter perigo de cozinhar, de repente, o ovo, e arruinar tudo. Você vai fazer isso mais uma ou duas vezes, até que esse creme ali com os ovos e o açúcar esteja mais quente. Aí sim, você vai levar direto aqui pro fogo. Dá uma mexida pra incorporar bem os ingredientes, e você já pode colocar o extrato de baunilha. E eu confesso que eu sempre exagero nessa parte, porque eu adoro. E agora é paciência, gente. Você vai mexer esse creme em fogo baixo, durante aí uns 10 a 15 minutos, conforme você for sentindo que ele tá ficando mais denso. Quanto mais você cozinhar, mais cremoso vai ficar o eggnog. Mas lembrando que quando ele fica gelado, ele vai endurecer mais ainda. Então ele é pra ser uma bebida, e não algo pra comer com colher. Dá uma peneiradinha nesse líquido, depois que você decidir que chegou no ponto. E fora do fogo, você vai colocar todas as especiarias. A canela, a noz moscada, o gengibre em pó e o cravo. Mistura bem, e você vai colocar a bebida. A receita original pede rum. Eu não tinha rum em casa, então eu fiz com uísque. As duas opções são válidas, vai depender um pouco mais do seu gosto. Você vai colocar também o creme de leite. E aí você vai pegar uma água gelada, ou água com gelo, e você vai esfriar o eggnog. Fica ali mexendo até a hora que você ver que ele tá frio. Coloca num recipiente fechado, e coloca na geladeira. O ideal é que você faça aí um dia antes, ou faça de dia pra beber à noite. Porque é legal que ele esteja bem gelado, e que ele pegue bem o sabor ali das especiarias. Sirva com bastante gelo, raspinhas de noz moscada, ou canela em pau. E tá pronto! E aí A CIDADE NO BRASIL Então já estamos aqui com os nossos copinhos com o eggnog e o amorzão. O Michel não bebe nada alcoólico, mas ele vai beber. Fica loucão! Vai! Eu tô com medo, na verdade, já explico. Merry Christmas! É gostoso! É o bolo de pumpkin spice líquido. Gostei bastante. Nossa, gostei real. Eu tava com medo que não desse certo. Qual que era o meu medo, gente? Ficar com cheiro de ovo. Eu odeio qualquer coisa que tenha cheiro de ovo. Por exemplo, até quindinha, assim, eu não gosto. E nesse aqui eu não tô sentindo. Vamos ficar, hein? Nossa, muito gostoso mesmo. Eu entendi. Bem bom. E eu errei na quantidade de cravo. Eu coloquei mais cravo. Mas eu achei que ficou bom, né? Ficou gostoso. Ele é líquido, mas é um líquido um pouquinho denso, né? Isso. Eu gostei que ele ficou bem temperadinho. Não tô sentindo álcool. Sei lá, talvez se você queira uma coisa mais forte, coloca mais, né? E eu coloquei o uísque. Não sei se você colocar o rum. Talvez fique com um sabor mais diferente também. Engraçado que, assim, é servido gelado. E lá é frio, né? Tipo, isso aqui combina muito mais com a gente aqui. Ai, Mary Christmas. É, eu acho que isso aqui vai hoje. Mas é louco, sabia? Porque eu imaginava isso. Eu não conseguiria nem imaginar como que ia ser o gosto, não. Porque pra mim tudo que é assim, tipo, eggnog, né? Tipo, ovo, né? Eu penso assim, nossa, vai ser uma coisa meio cheia de cheiro de ovo e tal, assim. Eu tava bem com medo, real, oficial, de não ficar bom. Mas eu achei muito delicioso. Eu não sei, gente, eu não achei na internet, assim, quanto tempo que dá pra deixar na geladeira. Mas eu recomendo, assim, que vocês façam no máximo. É ovo, né? É, é ovo, mas ele tá cozido, né? Mas, assim, façam no máximo aí, sei lá, dois dias antes do Natal, né? Se vocês forem tomar no Natal. Mas eu recomendo que vocês façam já, hoje. Vão comprar as coisas, façam hoje pra vocês tomarem. Então, gente, é isso. A primeira receitinha aí do nosso Renatal Eggnog. Super aprovado. JINGLE BELL, JINGLE BELL. Voltou um cookies. Voltou um cookie. Mas vai ter aqui no canal um cookie também. Então tá bom. Obrigada por ter assistido até aqui, pessoal. E até amanhã em mais um vídeo de Renatal. Tchau. Tchau.